Oi galera do meu canal, o meu look de trabalho do dia, bom dia, bom dia, é 11 e pouca da manhã, 11 e 37 da manhã, você tá onde, Rosa Fernanda, que você tá subindo? Eu tô aqui, moço amor, moço amor, gente, eu tô aqui faxinando uma casa, onde o irmão da minha patrônia vai morar, e dentro de ontem, que eu tô nessa casa, aquilo não corre aqui nessa casa, tem uma pintada aqui, tá molhada, limpei essa sala aqui, aí tem aqui essa outra sala aqui, eu tentei que ver se isso aqui sai, mas eu acho que não, acho que isso é um grujo, eu tinha que ter lavado aqui, eu faço um pano aqui, nessa parede, já lavei aqui, aí eu vou despistar aqui, porque aqui fora é rua, aí eu vou despistar e vou filmar, aí tem aqui tipo aqui, ó, ali em frente tem uma loja de material de construção, aí tem aqui a frente da casa, tá vendo aqui, eu já fiz uma lavada aqui, ali tem o barracão, o barracão é loja de material de construção, aí voltando, então por isso que eu tô sumida, gente, aí ontem não corre, eu nem gravei, hoje eu tô na correria, que eu tenho que ir na escola renovar matrícula das crianças, renovar matrícula dos meus filhos, gente, aqui é o banheiro, aqui tá escuro, ó, nem dá pra acender a luz, porque tá escuro aqui, não tem luz aqui, aí tem esse quarto aqui da casa, como é só ele, né, bem amplo, né, tem esse quarto aqui, é onde eu passei lustramóvel nessa porta, essas portas todas, aí tem aqui o quarto que ele vai dormir, né, que ele vai se repousar, tem esse quarto aqui, ó, aí tem até esse guarda-roupa e outro, eu limpei tudo esse aqui também, tá vendo aí, tudo limpinho, como eu mostrei, é tipo uma casa pequena, mas assim, como não sei, tudo bom, aí tem aqui uma, um jardim de velho, né, um jardim de velho e tal, aí aqui tem a cozinha, eu ainda tô mexendo aqui, gente, ó, aqui a cozinha, as partezinhas bem antiga, né, tem a pia aqui, eu já dei uma organizada aqui tudo, aqui, lavei isso aqui, aí agora eu tô aqui, ó, aqui eu vou lavar essa pia aqui, dar uma limpada aqui nesses armários aqui, janelas aqui, tudo eu já limpei, aí, aqui lá embaixo também, ó, lá embaixo, ali embaixo, tudo eu já lavei, até a mangueira aqui eu tava lavando, agora eu já lavei isso aqui também, agora eu vou finalizar, que só falta aqui, e agora na parte da tarde eu vou estar de foco, eu vou trabalhar amanhã meio período, então vamos ver aqui, gente, gente, porque agora na tarde eu vou matricular as crianças na escola, oi, 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 casa queira do caminho na frente, deixa eu colocar a bruna aqui, pra ficar mais arrumadinha, né, pra parecer bonitinha, gente, que bom, né, que parece que aí, em muitas cidades, né, parece que não vai ter carnaval, Então, não vai ter carnaval, eu acho a coisa mais certa, não ter carnaval, porque gente, olha, tinha melhorado aí em 2021, praticamente, num certo momento tinha melhorado aí, né, a pane, né, a covid, o vírus aí agora veio, a covid praticamente em muitos lugares aí, muitos lugares, muitos lugares aí, ela voltou, né, voltou com tudo, tá aí o vírus, né, H3N2, né, que eu peguei, eu ainda tô assim com um pouco de catarro ainda, né, porque fala, né, espectorada, tem que espectorar, vou comprar até um xarope espectorante pra soltar. Então, eu peguei aí o H3N2, né, que eu ainda peguei, tipo assim, aquele, aquela fase assim, não tão agravante. Então, é o certo não ter esse negócio de carnaval, aglomeração, porque esteve aí no Natal, ano novo, muita gente viajou, foi pra praia, etc, e tal, aglomerou, e aí você viu. Gente, as mulheres, elas tudo querem engravidar, parte BBB, grávida, não grávida, vai entender, tá fazendo até teste de pré-natal, sendo que num exame de farmácia, num teste de farmácia deu positivo, num sonho e cada crachá deu negativo. A mulher tá fazendo até pré-natal, primeiro pré-natal, como você faz pré-natal se você não tá gravando a minha vida, você vai entender, pai. Agora, eu fui no canal da Raia Almeida, eu andando, pelo YouTube, cheguei no canal de quem? Raia Almeida, mãe de dois, agora, queria que fosse mãe de três. A mulher fez quatro testes, gente, a mulher fez quatro testes, deu negativo, deu negativo, agora, a mulher faz de novo, fez quatro testes de farmácia, não, fez três testes de farmácia, não achou bom, foi lá e fez mais um teste no sangue, o beta. deu negativo, deu negativo, os exames de farmácia deu positivo, o que tem que dar negativo, positivo, negativo, deu negativo, porque não era pra dar positivo, né, e a mulher ficou lá chorando, chorando, lamentando, que deu positivo, um positivo, falso, e que ela queria muito, mulher, tu não criou nem o teu aí, os teus dois, tá pequeno ainda, mulher, tu quer ficar buchuda de novo, tu quer ficar com a barriga na vela de novo, com três crianças, que não tem nem quatro anos direito, mulher, vigia, menina, Deus trabalha com sabedoria, Deus trabalha com sabedoria, se não era pra ter, não era pra ter, se não era pra tu encher o bucho agora, não era pra você encher o bucho agora, agora não, as mulheres tudo quer engravidar, sabe por quê, gente? Eu vou depois engravidar, agora, depois dos quarenta, também vou engravidar, a mulher quer visualização, gente, com a barriga na vela, as mulheres estão usando as gravidez como visualização, como conteúdo, sabe, como marketing, agora, ser grávida na plataforma, é marketing, é, agora, todo mundo vai querer engravidar, até a nós aí, que às vezes, eu nem engravido ainda, né, gente, ainda, né, não pendurei a chuteira, não, mas, as colegas aí, que às vezes é mais velho, que não engravidam mais, vai querer fazer esse meninação artificial, gente, pra ganhar conteúdo, pra ganhar visualização, marketing aqui na plataforma, então, agora, parte BBB, grávida ou não grávida? A Raia Almeida, mãe de dois, deu positivo em quatro exames de farmácia, deu negativo no beta, e a mulher tá lá chorando pelas beiras, porque ela queria estar grávida, aí, uma que não tá grávida, ela não usou a mesma táctica, táctica? Tática? Tática, não usou a mesma táctica da parte clarear, a parte BBB, né, do Brasil, né, mas, tipo, levando adiante a gravidez, que não é gravidez, né, não sei, vai entender, talvez deu negativo, mas talvez é positivo, a outra deu positivo lá, e no teste também deu negativo, mas a mulher, ela tá tudo querendo engravidar, gente, tudo, meu Deus do céu, tá puxado! Tá puxado, a mulher tá tudo idói, ela tem que botar ela pra cheirar um pouquinho de álcool, pra ver aí se ela solta o normal, ou se ela pira, de novo, pira na água, eu tô de alguma água aqui, viu, Valerda? Gente, eu gostaria de mandar um beijo pra todas as minhas inscritas, todos os meus seguidores, mandando beijo também pros inimigos e amigos de plantão que fiquem me dando visualização, muito obrigada, quero mandar um beijo aqui pra Maria do Carmo, pra Simone, pra Mariana, Mariane Ilha, de Portugal, pra Rosa Gomes, de Portugal, beijo, gente, vou fazer, gente, manda aí, tipo assim, beijo, manda beijo, que aí eu vou fazer uma relação daqui até domingo, ver se eu consigo mandar beijo aí pras amigas, vou fazer um vídeozinho, só a hora do beijo, tá bom? E também eu quero mandar um beijo aqui pra Elisete Silva, Elisete Silva, muito obrigada aí pelo carinho, né, não poderia te mandar um beijo, né, deixar de te mandar um beijo aqui nesse vídeo. Ontem eu e Elisete Silva ficamos batendo papo, gente, até de meia-noite, até muito pouca da manhã, tadinha Elisete. Elisete, desculpa aí, tá bom? Deve estar dormindo até agora, né, porque eu atrapalhei ela dormir. E aí a gente ficamos conversando de meia-noite, que ela tava chegando da academia, olha, malhando, ela tava chegando da academia, e aí eu liguei pra ela, ela tinha retornado, porque no barulho da academia ela não ouvia. A gente ficou conversando até um e meia da manhã, gente, foi muito bom. Beijo Elisete, muito obrigada aí pelo carinho, pelo incentivo, pela motivação de continuar aqui, sempre com vocês, né. A gente fala, um dia a visualização é boa, outro dia a visualização não é boa, mas a gente não desiste nunca. Somos brasileiros e brasileiro é bicho terrível, não desiste nunca. Beijo, 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 se inscreva no canal e deixe seu like. Quem cair aqui de paraquedas a avião, se inscreva no canal e deixe seu like. Gente, o importante é ser feliz, nunca desista de ser feliz, nunca desistem da vida, nunca desistam de viver. Tchau! Tchau!